Salve, salve império Mas não largamos a lança Obrigado, Ed Rock Salve, Racionais, Elucir Quem for contra vai chorar É o Tigre Guerreiro do Brasil, rapaz Barcelona do Samba Alô, Nação Imperiana Alô, Tigre O mundo te espera E aqui tem Fogo neles Meu império é amor Tenha força pra vencer Tigre Guerreiro não cansa Vai a luta de novo Teu sangue azul é a cara do povo Império é amor Tenha força pra vencer Tigre Guerreiro não cansa Vai a luta de novo Que o sangue azul é a cara do povo Quem sou eu Quem sou eu na selva de vocês Mas vamos da noite Aparecer Sede a chuta da riqueza Que a realeza tem que oferecer No reino, no reino No reino, nas regalias A poesia É nossa arma pra lutar Montão da razão da justiça Na onda que impera a corrupção E no banquete Toda vida o guia Desperta Mas na dispersão É chegado o momento Surge o movimento A batalha acabou de começar Na mão da gente A esperança continua Vem cá Vem cá É chegado o momento Que surge o movimento A batalha acabou de começar Na alma da gente A esperança continua Vem cá Nas esquinas Nas esquinas e da terra Recorre o grito da revolução Na luz Na luz dos ideais de verdade O miserável se declara cidadão Sonhei um sonho Hoje agora vem pra mudar o mundo A igualdade segue junto E ocupando as pastilhas Um sonho sonhei Recalei era dignidade Todo o campo poder se torna rei No pé do chão Nessa folia é real Vem cá É amor Tem a força pra vencer Meu time Time guerreiro não cansa Vai a luta de novo Teu sangue azul é a cara do povo Meu império É amor Tem a força pra vencer Time guerreiro não cansa Vai a luta de novo Teu sangue azul é a cara do povo Quem sou eu? Quem sou eu na selva de poder Mas o povo da fonte Aparecer Sem estucar da riqueza Que a realeza tem que oferecer No reino No reino Na eternidade Muita força pra vencer Muita força nesse canto Outra Força o capaço da justiça Da justiça Na conta que terá a condição E nos banqueiros Toda a vida unida Desperta Desperta Mas a descança Chega no momento Surde o movimento A batalha Acabou de começar Na alma da gente A esperança continua Vem na rua Repete Repete Surde o movimento A batalha Acabou de começar A alma da gente A esperança continua Vem na rua Nas esquinas Nas esquinas Se tabernas Revolve o grito Da revolução Na luz Os ideais de liberdade Os liberais Se declaram cidadãos Sonhei num sonho Onde agora a gente Pra mudar o mundo A importância Segue junto Derrubando as pastilhas Um sonho Sonhei Em que a lei Era a dignidade Quando o camponei Se tornar rei É safonia É safonia